Quase 26 minutos agora, essa semana a gente falou sobre o grande número de acidentes que tem ocorrido na 376, bem pertinho ali entre Marialvio e a cidade de Sarandim, né? E aconteceu de novo. Dessa vez, duas pessoas acabaram morrendo, Bruno. E esse acidente, como é que foi? Pois é, Riva. Falávamos disso terça-feira, se eu não me engano, né? Como tem acontecido acidentes na BR-376. E dessa vez, o que aconteceu foi que o motorista de um veículo, de um carro, ele acabou perdendo, possivelmente, o controle da direção, invadiu a pista contrária, passou por cima do canteiro central e bateu de frente contra um caminhão, conforme a gente vai vendo aí nas imagens. E o acidente atingiu em cheio, né? Inclusive, o que chamou atenção ali no local é que não tem a marca de frenagem por parte do veículo menor, quando ele passou pela pista contrária. Então, não se sabe se foi algum problema que houve no carro, ou se aconteceu alguma outra coisa para que ele batesse dessa forma, de frente, em cheio, com o caminhão. No carro estavam duas pessoas, o motorista e o passageiro. O motorista tinha 40 anos de idade, o passageiro 30, aliás, 46, o passageiro 30, e os dois acabaram morrendo ali mesmo, no local. O socorro foi chamado, o corpo de bombeiro, o SAMU, mas nada puderam fazer ali para tentar salvar a vida desses dois que estavam no carro, Riva. Então, mais um acidente, e esse, nesse caso, é um local ali na entrada de Marialva, é um local indecida, um local de pista rápida, onde esse carro aí acabou cruzando, então, a pista e o acidente aconteceu. Que acidente, hein, gente? Que acidente feio. É um acidente que vai ter que ter uma investigação. Olha, ele pula o canteiro e vai para o outro lado, para pegar de frente lá o caminhão. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Bruno?